Música Música Bom pessoal, beleza Eu tô aqui com mais um vídeo Eu fiquei esse tempo todo sem fazer vídeo Porque a seguinte maneira Eu tava assim Ah, vamos gravar hoje Falando com meus amigos, vamos gravar hoje Beleza, sei lá que a gente ia jogava E jogava e não gravava E jogava e não gravava As vezes dava preguiça Cara, tava dando uma merda Isso sim Mas agora eu voltei com tudo A Astral Vamos gravar tudo, tá ligado Vamos gravar um monte de coisa Vamos gravar Hoje eu tô aqui com 77k de zp Pra rodar, né E a gente vai rodar aqui a Ultimate Dragon 2 Pra pegar essas duas belezas, né Vamos tentar, velho Vou ficar muito feliz mesmo Se eu conseguir pegar elas Então vamos lá Vamos abrir aqui E vamos rodar, tá ligado Eu sempre começo no 50k Só pra aliviar Relaxar Beleza, arma embaixo Vou rodar um pouquinho mais pra cima Beleza, cupom, cupom Pastor Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, vou rodar um pouquinho mais pra baixo, pelo menos aqui no 57, 55. Désimo JP de novo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, cara. Tchau. Beleza, duas caixas Vou rodar aqui Não sei porque rodo aqui Caralho, velho Beleza, acabou aí As caixas, vamos rodar aqui No 50 certinho E beleza A gente finaliza essas caixas por aqui Ai suas merda, eu queria muito Ganhar vocês Sua putinha 138 mil de GP Pra mim isso aí é muito Tem cara com 4 milhões 3 milhões Porque os cara roda muito Beleza, então Acho que eu vou comprar Vamos ver que caixa eu compro Tô em dúvida nessa aqui Essa aqui tem silenciador A cá com silenciador eu não curti muito Mas deixa eu ver um negócio aqui e já volto Bom galera Eu tô achando Não caralho Aqui ó Que eu vou comprar outra dessa aqui Sério, vocês não tem noção de como eu quero ganhar isso aqui Caralho, vocês não tem noção Mas eu também tô com nervoso Calma aí Bom galera, beleza aí Então vamos Rodar aqui então Eu só vou comprar mais nela aqui Vou comprar 10 mil As ideias Vou comprar 10 caixas aqui só Black Dragon também vou te comprar 10 E depois Vai sobrar aí 3 mil de GP Aí dá pra comprar por 7 dias Não vale a pena Essas bosta aqui não dá nem pra comprar caixa direito Vai dar duas caixas Mais ou menos Essas porras tudo sazonal Então beleza Vou comprar dessa aqui Que eu não vou usar o ZP pra muita coisa Abre depois Abre depois E acabou o ZP aí Beleza, então vamos rodar aqui a Ultimate Vamos começar aqui nos 50 Deixa sacanagem Já queria terminar esse vídeo Com uma arma Já vi que não vai dar Aparece entre 25 e 50 Crack Maconha Maconha Ganhei É a festa Ah não véi Eu falei que ia finalizar esse vídeo aí Ganhando alguma coisa Ganhei o machado Valeu a pena aí Machado Ultimate Dragon Vou trazer uma gameplay aí Esses dias aí Com o machado Ultimate Dragon Caraca véi Segunda arma de mercado negro aí Que a gente consegue Vamos ter várias futuramente A segunda aí ó Machado Ultimate Dragon Tirar um print Gente que eu esqueço Vai dar merda Já tô aqui todo bugado Não sei nem mais Que que eu tô fazendo Aqui velho Mandar uma foto Aqui no Whatsapp Também Coda esses pessoal aqui Caralho Que nem mano Eu Caralho Caralho Nossa véi Muita sorte Bom pessoal Eu acho que eu não vou rodar mais por aqui Hoje Aqui né Dizem que quando você roda Ganha uma arma E depois roda de novo Você não ganha ela Tá ligado Sei lá Vou rodar outro dia aí Meu avô tá esquisito Eu tô com a cabeça Eu também tô falando estranho Vou falar Vou Então vamos rodar amanhã aí Rodar amanhã Que seria Outro dia né Esse vídeo vai ser postado na Segunda Vai ser postado na terça Na quinta Saiu Então na quarta Tá bom Beleza galera Ganhei machado Falou Valeu E agora